É linda como musa de TV Com o Edson Funk ela quer se envolver Eu quero apenas uma chance com você Pra te conhecer e te dar prazer É linda como musa de TV Não quer compromisso, não gosta de se envolver Eu quero apenas uma chance com você Pra te conhecer e te dar prazer Pra descontrair a mente, exaustada a faculdade Ela quer curtir a night Baile funk ou guate Porque é fim de semana Toda linda ela é bacana Não depende de homem algum O bolso tá cheio de grana No camarote ela rebola No ritmo do tambor Bem no clima do verão Tá suando e cê calou Filmei, postei no Instagram Quando começou a descer Na legenda tá escrito O que eu acho de você É linda como musa de TV Não quer compromisso, não gosta de se envolver Eu quero apenas uma chance com você Pra te conhecer e te dar prazer É linda como musa de TV Não quer compromisso, não gosta de se envolver Eu quero apenas uma chance com você Pra te conhecer e te dar prazer Pra descontrair a mente, exaustada a faculdade Ela quer curtir a night, baile funk ou guate Porque é fim de semana Toda linda ela é bacana Não depende de homem algum O bolso tá cheio de grana No camarote ela rebola No ritmo do tambor Bem no clima do verão Tá suando e cê calou Filmei, postei no Instagram Quando começou a descer Na legenda tá escrito O que eu acho de você É linda como musa de TV Não quer compromisso, não gosta de se envolver Eu quero apenas uma chance com você Pra te conhecer e te dar prazer É linda como musa de TV Não quer compromisso, não gosta de se envolver Eu quero apenas uma chance com você Pra te conhecer e te dar prazer Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Obrigado.